Música Olá, muito boa tarde. O acordo sobre a dívida dos estados fechado pelos governadores com a União vai gerar para o Rio Grande do Sul um alívio de 4 bilhões de reais no caixa até junho de 2018. O executivo gaúcho admite, no entanto, que a solução é temporária, permanecendo ainda o valor total de aproximadamente 52 bilhões do débito. Em coletiva de imprensa esta manhã, no Palácio Piratini, o governador José Ivo Sartori afirmou que o aumento do prazo para o pagamento da dívida com a União representa a maturidade política, mas que não será suficiente para equilibrar as finanças do Estado. Para negociar a dívida era uma condição mínima para colocar os estados nos trilhos. Não tem milagre, não existe. Às vezes eu uso uma expressão de São Francisco de Assis, que ele diz o seguinte, a gente faz aquilo que pode, a gente sempre procura fazer o possível, e às vezes a gente nem acredita que amanhã estará fazendo o impossível. O governador ressaltou também os esforços conjuntos entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para abrir essa possibilidade de renegociação com a União. Fomos construindo juntos todas essas possibilidades. Os outros estados entraram depois de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. O tempo segue nublado na região metropolitana à tarde. Em Porto Alegre, a temperatura não caiu tanto e pode chegar a 16 graus. No Vale dos Sinos, o sol aparece em curtos períodos, faz 14 graus. E no Litoral Norte, baixa variação térmica e nebulosidade moderada. Os termômetros não passam dos 14 graus em Tramandaí. A Prefeitura de Porto Alegre começou o trabalho de recuperação da área verde da cidade. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente vai plantar cerca de 3 mil mudas de árvores para repor a vegetação arrancada pelo temporal que atingiu a capital gaúcha no final de janeiro. As mudas serão distribuídas em diferentes espaços públicos a partir do que orienta o Plano Diretor de Arborização Urbana. Na terra, uma muda de Tipuana. Na Avenida José Bonifácio, em frente à retenção, foram plantadas 19 novas árvores como essa. A intenção é replantar para preservar e manter as áreas verdes da cidade. Parques e praças também vão receber mudas. Nós fizemos já um ensaio ali na Praça Estado de Israel, onde foi muito afetada a vegetação, onde se plantou também junto com a comunidade, com as ONGs presentes, para que a praça retome aquela condição de arborização adequada para um bom convívio. O temporal que atingiu Porto Alegre no final de janeiro danificou cerca de 3 mil árvores de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente. Muitos galhos se soltaram e copas foram destruídas. Somente no Parque Marinha do Brasil, cerca de mil árvores foram arrancadas. Leva tempo, porque a nossa equipe tem que cuidar da cidade no seu dia a dia. O trabalho continua acontecendo. Mas vamos fazer um esforço para que em 60 dias a gente possa recompor todos os locais que acabaram tendo perdas, especialmente no dia 29 de janeiro. As 3 mil mudas serão plantadas em até 3 meses. São 17 espécies nativas diferentes, entre elas, cedro, cerejeiras, tipuanas e jacarandás. Dezenas de bairros da capital ainda estão com a coleta de lixo atrasada. Só hoje, 60 caminhões devem percorrer estas regiões para tentar normalizar o serviço. Containers praticamente cheios e o resultado é esse, lixo na rua. Quem mora nas redondezas reclama. Eu acho que deveria ser tomado alguma atitude, porque, na verdade, normalmente o container está cheio e aí passam alguns moradores de rua e aí tiram o lixo dentro dele, deixam para fora e aí não é recolhido. Sem falar o mau cheiro, então já era assim, desconforto. O problema com a coleta de lixo deve ser solucionado até a quinta-feira. O atraso no recolhimento foi causado por um bloqueio de municipários na estação de transbordo de lixo na Lomba do Pinheiro. A categoria só liberou o local depois que a Justiça ordenou a reintegração de posse e aumentou a multa de 5 mil para 50 mil reais por dia em caso de descumprimento da decisão. Em média, são levadas para a estação cerca de 2 mil toneladas de resíduos por dia. A orientação é que aguardem a regularização do serviço e que respeitem o dia de coleta naqueles locais que não têm a coleta automatizada, porque se não passou na segunda-feira, a tendência é que passe na quarta de acordo com a nossa programação de coletas. Em Minas do Leão, a 110 quilômetros de Porto Alegre, é o destino do lixo domiciliar recolhido aqui na capital. É lá que fica o aterro sanitário de resíduos orgânicos. Mas o caminho poderia ser curto, bem curto. Restos de cascas, frutas, verduras poderiam ser utilizadas para a compostagem e virarem adubo feito dentro de casa. É o que você vai ver no segundo trecho do TVR Repórter. O orgânico é que é importante, porque a vida é matéria viva. Esse 60% do orgânico, quando a gente mistura com coisas não recicláveis, como acontece no lixo, que é o lixo de todo rejeito, ele está contaminado e tu podes fazer grandes técnicas de aproveitamento, mas ele sempre estará contaminado. Como é que o lixo se resolveria a parte orgânica? A compostagem caseira tem milhões de formas. E dá para ser feito em apartamento, em casa, em qualquer coisa. Ou seja, dá para fazer um caminho bem mais curto desse lixo orgânico. 60% do lixo está resolvido. Enquanto o caminho mais curto da compostagem caseira não se torna regra, os domicílios seguem sendo apenas o ponto de partida deste longo trajeto do lixo. Na casa da dona Marília, fica tudo armazenado em um latão. Três vezes por semana, ela caminha cerca de 30 metros para deixar tudo no ponto de coleta. E ainda vai recolhendo o que encontra pelo caminho. Às vezes também eu pego o barro ali, a gente pode ir no saquinho, levando para a minha casa, pode ir lá no meu pátio. Para o dia de lixo pegar, botar aqui de novo. O vizinho, Douglas, também assume a tarefa da limpeza. Ali embaixo, no fim do colégio, o pessoal acumula lixo ali. Então, pô, a escola é bem na frente ali. Minha filha, ela não estuda ali, mas tem crianças que estudam ali. Então, pô, tu vê um monte de lixo na frente. E o lixo que acumula lá em cima na rua, acaba vindo parar dentro do bueiro. Papel, plástico, madeira. Tem de tudo aqui nas bocas de lobo. Desce tudo, vem para tudo aqui dentro. Daí, com a de top 1 e top todas. Ou seja, apesar de todos os esforços da dona Marília, do Douglas, dos garis, de administradores, dos ambientalistas, ainda tem muito lixo seguindo pelo caminho errado. Esse é um exemplo dos descaminhos do lixo numa grande cidade. Em uma hora e meia, as equipes do DMLU já retiraram 29 caminhões cheios de detritos. E o tipo de lixo que a gente encontra nesses focos, mostra que ele vem de grandes geradores de resíduos. Obras, empresas, restaurantes, que para se livrar do que sobra das suas atividades, ocupam o espaço público e criam um problema que é ao mesmo tempo ambiental, sanitário e econômico. Seu João sabe bem dos descaminhos do lixo. Costuma passar por este terreno, no bairro Jardim Botânico, pelo menos três vezes por semana. Busca materiais que possa vender para algum armazém de material reciclável. Por vias tortas, os resíduos retomam o rumo. Se junta de tudo um pouco aqui. É lixo, é papel, é de tudo. Bota o vidro fora, armário, roupeiro, cama, fogão. Fogão até já veio uns contos daqui já. Nos últimos anos, o DMLU conseguiu reduzir em 37% os focos irregulares de descarte. Mas ainda sobram quase 300 espalhados em vários pontos da cidade. O Sérgio encontra todos os dias com um deles na divisa com o Viamão. Deposito todo o lixo aqui e outros pessoal também que vem de outro lugar também, deposito. Nós recolhemos todo dia. Tudo quanto é tipo de coisa. Tem fogão, sofá, gato, cachorro. Até caixas de supermercado que vem aqui, deposito. E o que os garis não encontram acaba tendo um destino nada, nada bom. Discutir políticas para promover a gestão sustentável de resíduos sólidos. É o que propõe a quinta edição do seminário Cidade Bem Tratada, que vai até hoje no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa. Um dos desafios é aumentar o percentual de resíduos encaminhados para reciclagem, índice que cresce menos do que a quantidade de lixo produzido pela população. Com a participação de ambientalistas, professores, estudantes e gestores públicos, o seminário também debate temas relacionados ao saneamento básico e as energias alternativas. A nebulosidade aumenta bastante no norte do estado nesta tarde. Isso faz com que o frio na serra se intensifique e a máxima não passa dos 11 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, pode chover no fim da tarde e os termômetros vão girar na casa dos 13 graus. A situação não será muito diferente no noroeste, que registra a tarde em coberta e chuva. Faz mínima de 4 e máxima de 13 graus em Ijuí. Veja daqui a pouco, o frio intenso é um desafio para quem trabalha à noite. E em instantes, mobilização da comunidade ajuda na construção de novo albergue em Lajeado. Tempo parcialmente nublado, mas com maior presença do sol à tarde na fronteira oeste. Em Uruguaiana, poucas nuvens, o que faz com que a temperatura aumente e chegue na casa dos 16 graus. A nebulosidade é maior em São Borja, mas isso não afeta os termômetros. Pode fazer os mesmos 16 graus. E mais longe da fronteira, sol entre nuvens e um pouco mais de frio. Máxima de 15 graus em Alegrete. A emergência de adultos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre está sob restrição máxima. De acordo com a instituição, às 11 da manhã desta terça-feira, o local estava com superlotação. São 165 pacientes para 41 leitos. O hospital informa que enquanto perdurar a situação, serão atendidos somente casos de risco extremo de morte. O inverno chegou mais cedo e com uma força que há muito tempo não se via. O negócio, então, é ficar bem protegido em algum lugar quentinho, principalmente na noite, não é mesmo? Mas aqueles que não têm essa opção. Muitas pessoas que trabalham no período mais frio do dia têm sofrido bastante nos últimos dias. Porto Alegre, 8 da noite, 9 graus. Seu Antão trabalha cortando grama nas imediações do Parque Marinha do Brasil, ou seja, pertinho da beira do Guaíba, onde a sensação de frio é ainda maior. É difícil. É difícil, mas a gente acostuma. A gente acostuma a trabalhar com frio. Aqui no Marinha é mais frio ali ainda. A gente trabalha há 20 e poucos anos ali, mas está acostumado já. No kit de proteção, tampões para os ouvidos. Afinal, o barulho da máquina prejudica a audição. E contra o frio, são três camadas de roupas, boné e luvas. Já Daniel buscou um quentão para enfrentar a noite de trabalho. Com o frio é complicado. É bem... O que vai para o frio, vai para o calor, né? Daí é complicado trabalhar. E são várias as profissões em que é preciso encarar mudanças bruscas entre frio e calor. Durante o turno de trabalho, o Nelson passa constantemente por três ambientes. Um mais quentinho com ar-condicionado, este aqui que é intermediário e também o externo. E nesse caminho dá para sentir bem a queda de temperatura. Não é complicado, não, Nelson, fazer esse trajeto várias vezes? É complicado, dá um choque térmico e tal, mas faz parte do jogo, né? A gente já está acostumado, praticamente nem se sente, né? Já o Carlos não consegue se acostumar com as noites geladas. Muito frio. Principalmente a partir da noite, nós que ficamos de noite aqui à livre, assim, é muito frio, muito frio. Neste posto, o gerente fez a entrega de luvas para os funcionários bem na noite em que começou o inverno. Agora é preciso usar todas as estratégias para se esquentar. A gente usa uma luva, uma touca e fica se mexendo para aquecer o corpo, né? Toma um cafezinho e vamos levando até às 11. Menos mal se o expediente termina às 11. Mas e no caso da Ivete, que vai até às 4 da manhã? Durante a madrugada, as temperaturas diminuem ainda mais. A proteção é a luva, daí o boné, né? Aí a gasalha, se a gasalha bem, bota um pijama por baixo, uma blusinha com uma proteção também para proteger a garganta. É isso. Está sempre em movimento? Sim, sempre em movimento. É, o frio chegou mais cedo, antes de o inverno começar. E agora que ele também está aqui, a dica é colocar mais camadas de roupas, tocar a rotina e aproveitar o que a estação traz de bom. Pois é, as baixas temperaturas afetam ainda mais as condições de quem vive em situação de rua. No Ajeado, no Vale do Taquari, um novo albergue é fruto da mobilização da comunidade e do poder público, como nos mostra a reportagem da TV Univates, parceira na região. Essa casa no centro de Lajado foi alugada pela prefeitura. O espaço vai servir de abrigo para os moradores de rua da cidade. O local pode receber cerca de 30 pessoas para passar a noite. Um local próximo de onde os moradores de rua já circulam, né? E facilitando a ida deles, uma certa hora, quem sabe até mais tarde, muitos deles, em razão de suas atividades, em razão até do vício em álcool e drogas, acabam procurando a casa no momento posterior, mais próximo da meia-noite, digamos, até mais tarde. E isso necessita de uma casa central, razão pela qual a casa foi escolhida, além das acomodações que são, apesar de antigas, muito boas. A partir das sete horas da noite, a casa fica aberta e os moradores de rua começam a chegar. Primeiro, eles precisam tomar um banho. Só depois disso, recebem uma refeição. E mais tarde, cada um tem o seu colchão para dormir e se abrigar do frio. De manhã, eles acordam, fazem a sua higiene de novo, tomam o seu café e cada um segue o seu destino. E retornam à noite. Durante o dia, os servidores da defesa civil vão organizar a casa. À noite, a prefeitura disponibiliza um vigilante para manter o local em ordem. Além disso, pessoas da comunidade estão mobilizadas para ajudar. Rafael se divide entre usuário do abrigo e voluntário também. Eu fui ajudado bastante por eles, né? Muito tempo atrás e agora de novo, né? E eu resolvi ficar aqui, ajudar. De vez em ir para casa, eu fico aqui e fico no CAPS. Durmo aqui, de dia eu fico lá ou fico aqui ajudando. De quinta para sexta-feira, 29 moradores de rua dormiram na casa. Essa foi a primeira noite do abrigo. O resultado, por enquanto, é positivo. Eles estão se comportando, sabe? Porque eles pensam assim, ó, aqui é minha casa. Então, eles têm que manter a casa. E o que é manter? É ter ordem. E ontem foi o Dia Nacional do Refugiado. O Brasil atualmente abriga quase 9 mil oriundos de 79 países. E muitos deles vieram para o Rio Grande do Sul em busca de trabalho e melhores condições de vida. Mas a crise dos últimos tempos tem deixado grande parte deles em situação muito difícil. Somente nos últimos dois anos, mais de 15 mil imigrantes chegaram ao Rio Grande do Sul. A maioria vindos do Senegal e Haiti. Em Porto Alegre, foram cerca de 1.200. Fugindo de conflitos e da crise econômica em seus países, eles vêm ao Brasil em busca de uma nova vida. Moro chegou em 2008, quando a situação no Brasil ainda estava favorável para a imigração. Atualmente, ele é o representante dos imigrantes e refugiados no Conselho Municipal de Direitos Humanos. Ele diz que nos últimos anos, as dificuldades aumentaram muito. As imigrantes dobrou ultimamente, exatamente no momento de crise, que é esse ano. Então, isso levou uma erguia, né? Eu não consegui esse trabalho, que é um dos objetivos que a gente está aqui, é buscar oportunidade. Então, sempre as coisas são mais difíceis. A Igreja Missão Pompeia, na Rua Barros Cassal, em Porto Alegre, é o principal ponto de apoio dos imigrantes. Aqui, eles recebem roupas, alimentos, encaminhamento da documentação e aulas de português. No ano passado, a missão atendeu quase 6 mil refugiados. Esse ano, já são cerca de 2 mil imigrantes. A congregação, mantida pela Igreja Católica, precisa de doações de roupas, alimentos e recursos financeiros. Eles vêm vulneráveis, muitos já estavam no interior do estado e vêm buscar ajuda, perder o emprego lá no interior e vêm na capital para buscar melhores condições de vida. E aqui, se encontram em situações precárias. Então, nós, como Missão Pompeia, procuramos ajudar da melhor maneira possível. Doações podem ser entregues na Igreja Pompeia, na Rua Barros Cassal, número 220, no bairro Floresta, em Porto Alegre. As doações em dinheiro podem ser feitas no Banco do Brasil, agência 1276, dígito 9, conta corrente 15884, dígito 4, em nome de Sibai Migrações. Polícia Federal desarticula a quadrilha internacional de tráfico de drogas que atuava na Serra. A operação Decode, deflagrada nesta manhã, cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em Caxias do Sul e São Marcos, e também em Florianópolis, capital de Santa Catarina. As investigações iniciaram depois da fuga de três detentos da Penitenciária Industrial de Caxias do Sul, no início deste ano. E a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovou agora há pouco o relatório da Comissão de Ética Parlamentar, que pede a perda de mandato do deputado Mário Jardel. A cassação do parlamentar será votada em plenário. Mais detalhes com a repórter Marta Crote. Por 11 votos favoráveis e nenhum contrário, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o relatório que pede a cassação do deputado Mário Jardel por quebra de decoro parlamentar. Entre os motivos elencados estão a fabricação de diárias, o envolvimento com o tráfico de drogas e também o uso da estrutura do parlamento para benefício próprio. Daqui, o processo vai para a mesa diretora, que define quando este processo de cassação vai a plenário. Para o processo ser aprovado no plenário, precisa da votação da maioria simples dos deputados. Marta Crote, para o Canal Aberto. O centro do estado amanheceu com sol entre nuvens e a tendência é que o céu siga assim à tarde. No Vale do Rio Pardo, os termômetros registraram 5 graus esta manhã e a máxima não passa dos 13 em Santa Cruz do Sul. Mesma condição de tempo em Santa Maria, onde fez mais frio ainda esta manhã. 4 graus. E mais para o sul, tempo parcialmente nublado e variação térmica menor. A temperatura fica em torno de 13 graus em Cachoeira do Sul. Veja a seguir. Asilo Padre Cacique, em Porto Alegre, comemora 118 anos de muita solidariedade. A entidade de Filantropia, Cultura e Arte de Monte Negro aguarda autorização para iniciar a restauração da fachada do Museu Nisse Antonieta Schiller. Parte do reboco da platibanda do prédio não resistiu à ação do tempo e caiu na semana passada. Com mais de 100 anos, a construção é tombada pelo patrimônio histórico do estado. Mesmo com o imprevisto, o museu continua aberto à visitação pela entrada lateral, de segunda a sexta-feira, da 11h30 às 4h30 da tarde. Há 20 anos, o Rio Grande do Sul perdia um de seus mais promissores escritores dos últimos 50 anos. Luiz Sérgio Metz, o jacaré. Ele é autor de obras como o segundo homem em Assim na Terra, considerado por Luiz Augusto Fischer uma das dez mais importantes obras de ficção do estado. E quem vai falar mais sobre o jacaré é o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, Galá da FM Cultura, Demetro Xavier. Contigo, Demetro. Se o tempo vestisse, certamente seria sobrepeliz de pelúcia para usar na vasta noite do sul. A hipnose aldeã e coletiva faz recolher a lenha seca e fria para o mistério da labareda. Sua língua infernal e lúdica dispõe as pessoas em círculos de instinto e prevenção para que se contem os causos. Estou lendo um trecho de um grande contador de causos, Luiz Sérgio Metz. O jacaré, o jaca, para quem o conheceu. Luiz Sérgio Metz, nascido lá em Santo Ângelo e que a gente recorda esta semana por causa da sua morte prematura há exatos 20 anos. Foi lá em 96 que morreu o jacaré com 44 anos de idade e muitos causos ainda para contar coisas que acontecem. Muita gente vai recordar. O jacaré, em função das suas parcerias musicais, sobretudo com o grupo Tambo do Bando, com tudo que tem de inovador, de original, de criativo e que passa muito pelo espírito do jaca, certamente. Outros vão pensar em algo lindo, como a biografia do Aureliano de Figueiredo Pinto, que é a biografia que eu gostaria de fazer do jacaré, porque ele montou uma entrevista póstuma. Ele usou trechos do Aureliano e fez uma entrevista com o Aureliano magnífica, que realmente parece uma entrevista em tempo real, digamos assim. Também alguns vão recordar o primeiro e o segundo homem, um excelente livro de contos, revelador, original, diferente, porque o jacaré teve poucas obras publicadas, até por ter vivido pouco assim. Tem o Terra Dentro, que é uma bela viagem a cavalo, relatada por ele aqui no interior do Rio Grande do Sul, mas, acima de tudo, tem o Assim na Terra. O Assim na Terra é um livro magnífico e que vem sendo justamente celebrado. Aqui tem influência de um monte de clássicos, aqui se escuta um pouco a linguagem de um Guimarães Rosa, mas aqui a originalidade de um grande criador. O estilo pessoal do jacaré, Luiz Sérgio Metz, esse contador de causos de boca grande, jacaré que era, e que eu acho que deve ter entrado no céu há 20 anos justamente porque tinha boca grande. Essa é a nossa dica do Sul da Terra de hoje. O frio será mais intenso esta tarde no sul em relação ao restante do estado. Na fronteira, fez 4 graus esta manhã e a máxima não passa de 11 graus em Bagé, mesmo com a presença do sol esta tarde. Em Pelotas, a sensação de frio será menor, apesar da nebulosidade moderada. Faz 12 graus. E no litoral sul, sol entre nuvens e baixa amplitude térmica para esta tarde. Faz mínima de 7 e máxima de 12 graus em Rio Grande. O ano era 1898. A proclamação da República tinha ocorrido apenas nove anos antes. Em Porto Alegre, é inaugurado o asilo Padre Cacique, que completou 118 anos esta semana. 150 idosos vivem na instituição. Entre eles, há aqueles que não escolheriam outro lugar para morar. Já outros não tiveram opção. Para todos, direção e voluntários, se esforçam para fazer desse um bom lugar para viver. 118 anos e o asilo Padre Cacique nunca foi tão gostoso. Nem deu tantas alegrias. Isso aqui é o céu. Isso aqui é tudo que se pode esperar na vida. É isso aqui. Não se pode dizer que isso aqui é um asilo. Isso aqui é um spa. Para Dona Adilis, esse também é um spa. E daqueles que valem a pena. Ela até chegou a discutir com a família quando decidiu se mudar para cá. Eu não me imagino porque eu nem penso em sair daqui. Ah, não, já pensou? Não, é o que eu imagino assim. Deus não se obrigue assim. Digo, termina esse asilo aqui, vem outra coisa, inventam coisa. Às vezes não é. Mas o asilo está garantido. Eu não vou sair do asilo, não. Mas nem todos contam com apoio. Dos 150 idosos internados, quase metade não tem nenhum vínculo familiar. E essa ausência é combatida por um trabalho de resgate social. Através de profissionais, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e eventos que a gente, através dos nossos voluntários, traz todos os dias para que eles tenham mais qualidade, mais alegria nesse quase final de vida deles aqui no asilo. Hoje, 110 voluntários se dividem em várias oficinas durante a semana. Tem coral. Ela só quer, só aprende sem namorar. E até roda de samba. Eles tudo, se vão ao inferno. A única obrigação é soltar a voz e dar mais ritmo à vida. Pela idade que eu tenho, eu me sinto muito bem. Bem mesmo, porque aprendi bastante coisa com eles aqui. Estou aprendendo com eles a me apresentar, cantar. Estou gostando, adorando o que eu estou fazendo com eles aqui dentro. Os voluntários são selecionados pela ONG Parceiros Voluntários, que tem sede em Porto Alegre, no Largo Visconde do Cairu, número 17. E como ajuda nunca é demais, a direção do asilo faz um apelo por doações de fraldas geriátricas, medicamentos e leite. Os mantimentos podem ser entregues na própria instituição, na Avenida Padre Cacique, número 1178. Parabéns ao auxílio Padre Cacique. O canal aberto volta amanhã. As informações do 2ª edição, às 7 da noite. Na sequência, tem plano de jogo. Boa tarde para você. Boa tarde.